Boa noite Eu sei que hoje é um dia muito especial Sei também que é uma noite de festa Muito importante E eu... Eu queria convidar todo mundo que está aqui nessa festa Para ir lá em casa essa noite Mas a minha casa é escura Suja E feia Meus irmãos Têm dentes cariados E meu pai faz barulho quando toma sopa Eu tenho muita vergonha deles Eu tenho muita vergonha da minha família Mas acontece Que eu nasci nessa casa Nessa família Ninguém dessa casa Dessa família Veio aqui essa noite E ninguém daqui Vai lá hoje Tchau 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 Tchau